Tá podre o esgoto Tá podre aqui Tá podre Tem que botar aquele cano pra barra Tem que botar aquele cotovelo Tem que botar as duas correntes Bom galera, vamos ver aqui o preço Eu vá escolher esse porta-copa A Ford de Fortaleza não responde Eu achei no ebay 500 reais Tentei lá Paypal, cartão Quando eu tinha o dinheiro, né? Não deu certo Aí ó Na caçamba A tomada Entendeu? Porque o chicote realmente pra esse modelo Não vem pra discurso, certo? Pra XLS Ela vem pra versão XLT E na versão limite, né? Pra XLS não Aí eu tô só aguardando Esse retorno deles, tá bom? Mas eu vou te encaminhar aí O do banco Do apoio Do porta-copa Tá ok? Agora eu não sei se eu comprar esse banco Se lá na Ford vão dar esse brinde Se a capa vem pronta Se é feito na hora Como é que é, né? Porque eu vou na Ford Depois de amanhã Mas vamos ver aqui o preço, né? Se for coisa de 3 mil, 7 mil A gente Vai descartar o banco, né? Que essa daqui não tem O apoio abraço No próximo vídeo Eu vou fazer o vídeo Por que não peguei XLT Que tem gente dizendo Ah, Brito Já que vai gastar Esse absurdo Em Santo Antônio da Limita De não sei o que Por que não pegou XLT logo, né? Vamos lá Outro áudio aqui Do banco Tem que trocar A estrutura Certo? E a almofada Como o amigo falou Que o pessoal vai dar A cobertura, né? O investimento em couro Aí eu não coloquei No orçamento aí Porque a estrutura E... Ainda tá uma verdinha aqui, ó Eu ainda não abri O preço aqui, ó E a espuma Que vem no teu veículo Não dá pra adaptar O porta-copos Certo? Aí o orçamento Tá aí Os dois porta-copos No painel Lá direito Lá de esquerdo E o apoio Do banco traseiro Com o porta-copos Aí tá a estrutura E o... E a almofada Eu não coloquei O revestimento Certo? Bora ver agora o preço Ó, até que é legal Simplificado aqui, ó Pensei que ia vir Uma tabela Um negócio Ó, galera 225 Porta-copos 5500 Estrutura do encosto Do banco traseiro Mil e... É, até que foi condizente Só não tem o dinheiro agora Apoio do banco traseiro Porta-copos É que eu acho que só o apoio Só o negocinho É 1680 Aí o banco inteiro Ó, o... O encosto É 1130 E o apoio-abraço É 1600 Mais caro que o banco Aí a almofada 2290 Deve ser a esponja E os dois Porta-copos 225 Cada É, o banco Vai ficar Pra um projetinho Mais à frente Aí Pronto, meu amigo Eu vi agora Se você puder pedir Logo os porta-copos Eu acho que o banco Tá um pouquinho Mais caro, né E... E eu quero pensar Também como é Que vai ser Esse escuro aí Eu vou na Ford Em Fortaleza Depois de amanhã Colocar o estribo E o banco Qualquer coisa eu refaço Eu... Eu vejo aí, né Dá uma olhadinha aí No... Na... Na luz de caçamba Eu acho que se for Até pra perder a garantia Eu perco Mas enfim Dá uma estudada aí É isso Eu... Olha o rack de teto Eu ia olhar Santo Antônio da Limited Mas eu já coloquei o cromado Mas se puder olhar, né Só pra dar um preço aqui Mas eu acho que eu vou querer O rack de teto Dá uma olhadinha E pode pedir os dois portacopos Da Raptor Bom, galera Tá aí Pediu os portacopos 225, né Chegar Ah, o dia de chegar, né Aí tu me diz Quantos dias chega Se quiser Manda logo o Pix Eu nem tenho não Mas eu dou um jeito Aí, galera Vai ficar aqui, né Tento abrir aqui ainda Muito bom aqui, viu Ó, ela tem dois buraquinhos Aqui pra um tridente Tira a porta com a porta Com a porta aqui fora Aí, ô Ela sai aqui, né Vai ficar chique É isso Eu vou lá no Lava Jato agora Cadê a chave? Cadê a chave? Tá aqui já no canto Eu acho que eu vou colocar A partida remota programada Todo dia 7 e 55 A 8 Ou de 8 A 8 e 5, né Que eu tô usando Pra aquele Eu vou pegar jararaca Todo dia Saio de manhã, né Eu tô usando pra Aquele minuto De circulação do motor Você não tem que deixar O motor assim, né Circulando, ó No caso Uma hora dessa também, ó 3 e 15, né Eu encostei o carro aqui 10 da manhã Acho que eu vou botar Todo dia 8 E 3 da tarde Por 5 minutos Pra ficar fazendo Esse giro aí, né Motor silencioso Deixar aí 5 minutos assim, ó É econômico Não solta aqueles Gases tóxicos Ele curtiu aqui já Anderson Máximo Ford de Juazeiro ATD-SA Vou lá conhecer Se correr tudo bem É isso Vamos lá no Lava Jato Outra coisinha Outra coisinha Farol de LED Eu acho que é a peça inteira, né Não é só a lâmpada, não O Neblina Uma sala ali Sem placa Cara, muito Legal Os retrovisores Não sujam O retrovisor interno Nem com chuva Nem com Lama Aí estão Limpinhos O cara que disse Que já vai fazer Eu dizer fez, né Mas já vai fazer o pedido Aqui, ó Ok, vou fazer o pedido Informa o prazo E vou verificar O raque de teto E o farol Neblina Ó, vem atrás de nós Essa área Tá bonita, viu Eu vim no Iguatú Achei feia Aí, sem placa O que mais a gente pode Pedir Que eu me esqueci Coisas baratas Eu acho que esse raque de teto Vai dar Vai dar alto também, viu 3 contos já é Eu acho que vai ser o mínimo Mas já é alto pra mim Perigoso dar 7 e 10 contos 7 ou 10 Ah, se vim assim De 1.700 Seria ótimo Sozinho aqui, galera Sem ganhar dinheiro, né Se você quiser Eu não quero pedir pix Mas se torne membro Você ajuda, né Não vai ganhar nada, não Mas não vai ter benefícios Aí a gente vai botar um todo É o meu sonho Onde é que eu tô indo, hein Lá no Lava Jato 3 horas e 18 Cara, aqui é show, viu Pelo menos respondeu Lá em Fortaleza Nada Só o... O Pedro lá, né Que vocês conhecem Gente boa Ele é gerente dos novos Não pode fazer nada Pelas peças, né Pode até dar um toque Talvez tenha dado, né Enfim Eu peguei o número do cara lá O número pessoal Do cara do balcão Não respondeu muito Respondeu uma vez Olá Pronto Sumiu E o Victor A gente achou ele bruto ali no começo Mas é o que eu falo, né O senhor já de idade A gente aqui no Ceará É grosso mesmo Aí depois eu peguei A manha dele, né Comecei a gostar E eu achei um dos melhores Já comentei, né Melhor do que muito mala por aí Dando corda pra você comprar, né Eu adorei o Victor Eu pedi um boné a ele pro pai O boné da Crasa Não sei se ele vai lembrar Não sei se vão ter E o Lava Jato aqui é cheio Dois carros esperando Um preto ali fora E rapaz Esse cara aqui Lava, viu Acho que vai ficar pra amanhã mesmo É cheio Um Uno Um Onix Ô, é duro É lotado Amanhã, amanhã Ainda tem esse? Amanhã, amanhã Amanhã, velho Isso aí é pra ela pegar É cheio Eu não tenho pressa E qualquer coisa Eu quero lavar Mendo embaixo ali Pra Pra botar o estribo, né Pra não botar Em cima da lama Não fazer a instalação Em cima da lama Os carantes da Halux Passaram o dia Chamando pra trilha Lá na lama Eu tava lá no No bastião É isso, galera Porta-copo Pedidos Tô animado Praticamente pedidos, né Porta-copo Da Raptor O carro é excelente Já elogiei muito, né Ar-condicionado Suspensão Farol Liga no relógio No celular Alguém vivela O cinto traseiro Vixe, tô com nove quilômetros Na reserva É gasto demais Hoje amanhã Esse é sem já Comprei um frango Trinta e sete Água de coco Pra passar dor de barriga Falar nisso Tá lá em casa Vou tomar mais um copo Tapioca Pão Tem que comprar aqui O aditivo De estabilizador De diesel Queria vetrificar Tudo caro Gente Se pudesse Tornar membro Eu agradeço Não quero pedir pix Porque fica feio E já sabem, né O pessoal aqui Joga pedra na gente É isso Esse é o vídeo de hoje Próximo vídeo Que eu vou gravar já já Mas você vai ver No outro vídeo Porque eu não peguei a XLT Ou outro carro Um abraço Vamos fazer Com o pincel Lá na Na lajota da garagem E até a próxima